Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é bem rapidinho, só pra mostrar a vocês a minha nova aquisição. É um vaporeto, é um produto pra ajudar a limpar a casa, né? Então, primeiro eu aspiro a casa e depois eu venho com essa máquina, que é o vaporeto. E ela, além de dar um bom odor e limpar com vapor, desinfeta e deixa um cheirinho bem gostoso, né? Então, vou mostrar a vocês, vamos lá. Então, é essa aqui, ó, essa máquina aqui, tá? Que se chama, tá vendo o vaporeto? É a base de vapor. Aqui tem esse compartimento, um dia que abre. Deixa eu abrir pra vocês verem, tá vendo? E dentro, ó, coloca esse produto aqui, que ele é um desinfetante com um cheirinho, com uma fragrância, né? E coloca aqui dentro. Aqui é onde liga e desliga, né? E aqui é onde controla a temperatura, menos e mais, né? Aqui atrás tem a parte pra colocar água, que a água vai descer, vai se juntar com esse produtinho aqui e com vapor vai desinfetar, né? E limpar a casa. Então, ela desinfeta e limpa mesmo, ela tira marca de tapete, né? Então, é muito bom e desinfeta. Pra mim, que tem o meu cachorro aqui, né? O Vodó de inglês. Então, é ótimo poder desinfetar a casa com vapor, né? É muito mais higiênico do que só aspirar e passar o pano. Apesar que eu gosto de passar o pano também, mas eu tenho muito carpete aqui, então é bom desinfetar com esse aparelho. Por isso que eu comprei. É muito bom, eu vou provar e um dia eu faço um vlog mostrando a vocês, eu usando, tá bom? Pra vocês verem como é. Então, eu faço um okzinho, se gostaram dessa minha dica pra vocês. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrita. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!